Onde é que o menino é? 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 Ah, só esse. Um, dois. É essa que é a mara, beleza? Não, não. Não, não. Onde é que o menino é? Maquiadíssimo. O menino é o menino é o menino é o menino. Ela olhou pra cá, mas não viu. O variado tá pertinho do Johnny. O Johnny. O Johnny tá atrás dela. É o Johnny. O Johnny agora só correndo pra cá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, eu te vou sobrar Mãezinha de consciência, porta sem cessar Mãezinha de fãs, brancas e velhas Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha de consciência, porta sem cessar Mãezinha eu quero te ver lá no céu E agora as crianças tentando me ver lá no céu Mãezinha de consciência, porta sem cessar Mãezinha eu quero te ver lá no céu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.